Alô, alô galera que quer saber da creatina, o melhor suplemento do mundo. Fiquem ligadinhos nos próximos stories, tem uma super novidade para vocês. Muita gente me pergunta aqui se eu tomo creatina e sim, eu voltei a tomar tem uma semana, eu parei por preguiça mesmo, confesso. Mas a creatina é um suplemento que deve ser tomado todos os dias, mesmo em dia que não treina e não precisa parar nunca. E agora eu vou explicar um pouquinho o que é a creatina, tá? As creatinas retém essas coisas, existem esses mitos? Não, a creatina não retém, eu vou explicar o que ela é. A creatina é produzida pelo nosso corpo cerca de 1 grama, e cerca de 1 grama a gente vem, a gente adquiriu pela dieta, seja em carne. Por isso que o pessoal que é vegetariano precisa suplementar com a creatina, porque eles não comem carne, por exemplo. Só que pessoal que malha, a gente precisa de mais de 2 gramas de creatina por dia, e daí que entra o suplemento da creatina, que é para complementar a nossa alimentação. A creatina também não aumenta a sua massa muscular diretamente, mas eu vou explicar o porquê. A creatina, ela está ligada totalmente ao ATP. O que é o ATP? É a nossa fonte de energia que a gente usa para atividades anaeróbicas, como musculação. Eu estou muito rouca, não é anabolizante de eu gritar na aula mesmo e pigarro. Vamos lá sobre a creatina. A creatina, ela contribui no nosso ATP, que é a nossa fonte de energia. Então, quando a gente ingere a creatina, ela ajuda nos nossos treinos. A gente fica... Agora, um exemplo prático. Nosso corpo tem uma reserva de ATP. Então, quando a gente está lá no treino, ela dura mais ou menos 5 minutos. Então, sei lá, no leg press, entre a terceira e a quinta repetição, a gente vai usar as reservas de ATP do nosso corpo. Depois de a gente usar essa reserva, nosso corpo começa a queimar os carboidratos que a gente ingere pela alimentação, enfim. E aí que surge o ácido lático, que é aquela sensação de queimação. Sabe quando o músculo está queimando muito? É o ácido lático do nosso corpo. Então, quando a gente está suplementando com ATP, que no caso é a creatina, o nosso corpo consegue ir além. Ou seja, ele vai conseguir durar mais ou menos 10 segundos. Eu vou conseguir chegar... Antes eu fazia 5 repetições. Agora eu vou conseguir chegar a 10, 15 pela creatina por ter mais energia no meu músculo, que é o ATP. Entendeu? Então, não vai ter aquela sensação de queimação. Logo, eu vou ir além. Vou treinar mais. Vou conseguir suportar. Meu músculo vai conseguir suportar mais repetição, mais carga e treino mais intenso, sem ficar aquela queimação louca. E esse é um dos pontos chaves na creatina. Primeira coisa que você nota quando você toma a creatina é que você fica muito mais forte na academia e fica menos cansado. Você consegue treinar mais e falar Caraca, eu não estou tão morta nessa série ou com esse peso que eu não pegava antes. E o outro ponto é da retenção. Muita gente acha que a creatina retém. E não retém. O que acontece? A gente tem dois lugares para armazenar água. Intracelular e extracelular. Que é o aspecto de retido, de fofo, de bolinho fofo. Que é o que a gente não quer. A gente quer água dentro do músculo. Que a água dentro do músculo ajuda o músculo hidratado e a manter as funções dele. Essa água que a creatina faz. Ela leva a água para dentro do músculo. E existe em comprovação científica 100% de que a creatina não armazena água fora do músculo. Fora da célula muscular. A creatina deixa a água dentro do músculo. E por isso dá aquele aspecto de mais torneado. Já viu aquela perninha super torneada, sem retenção, que você olha e vê musculinho? Ela não é flácida. A creatina ajuda muito na flácidez. Porque ela leva justamente a água para dentro. Então, por esses dois motivos. De gerar mais energia ou ATP para o corpo que eu expliquei. E de levar a água para o músculo. Que a creatina é visualmente... É um dos experimentos que mais dá resultados visualmente no seu corpo. Exemplo. Quando você toma whey. O whey é uma fonte de proteína. Em um exemplo, por exemplo, o whey. O whey é apenas uma fonte de proteína. Que você pode variar como é o ovo, como é o frango. Então, a gente precisa de proteína para o nosso músculo fazer a síntese proteína e crescer e tal. Mas é uma consequência você tomar whey. Não é porque você está tomando whey que você vai crescer o ruge. Outro exemplo, o pré-treino. O pré-treino dá mais energia. Porque nos pré-treinos tem substâncias, cafeína, taurina, que dão mais energia para a gente. Que nem o café, por exemplo. Então, quando a gente tem mais energia, a gente treina melhor. Consequentemente, a longo prazo, a gente vai ter mais resultado. Porém, diferentemente da creatina, a creatina você toma em dois meses o seu músculo. Já é outro. Já tem outra resposta. Já tem outra resposta. Por isso que é o suplemento mais estudado. Antigamente, os atletas tomavam creatina de cavalo. Que não tinha creatina de pó. É que nem a gente tem, que a gente é Nutella. Eles tomavam creatina de cavalo. Por isso que tem esse mito de que creatina retém. Lógico, eles tomavam creatina de cavalo. Caralho, tinha bom problema. Ficava retido. Tinha problema no rim. Por isso que veio o mito de que creatina causa problema no rim. Não causa problema no rim. Em que causa problema no rim é a falta de água. E uma dica para quando vocês forem escolher a creatina de vocês. Sempre procuram pela creatina que tem o selo da Criapur. Que é uma marca alemã. Que ela garante a pureza da creatina. Que não tem farinha ali. Se você puder optar por uma creatina com esse selo. É de melhor qualidade. É uma creatina mais pura. No exemplo aqui, da creatina da Dragon. Ela vem a Criapur. Tá vendo que é molda hidratada. E é registrada essa marca. Então, isso querendo ou não, deixa o produto um pouco mais caro. Que tem que comprar. É outra matéria-prima. E também tem esse Eleva-ATP. Esse Eleva-ATP, além do nome ser ATP-Force, da creatina da Dragon. Ela tem mais níveis de ATP. A creatina normal já tem níveis de ATP. Só que esse da Dragon tem mais. E ajuda a célula a manter mais hidratada. Por causa desse ingrediente aqui, da betaina. Ajuda o músculo a ficar mais ainda hidratado. Então, é uma excelente creatina. Voltou hoje ao estoque da Dragon. E voltou com sabor novo. Eu amo esse sabor de pina colada. Essa embalagem é a embalagem antiga ainda. No site da Dragon. Com a embalagem nova. Lançou hoje. E comprando hoje, vocês ganham uma coqueteleira da Dragon exclusiva. Então, fica aí minha historinha sobre a creatina. Expliquei pra vocês. Apresentei qual é a melhor creatina. Por fim, como tomar a creatina. A creatina da Dragon, no caso, não precisa fazer saturação. Que é o período que você toma mais ou menos a da Dragon. Não precisa porque tem esses ingredientes que eu falei. O Eleva-ATP e a betaina. Então, eu só tomo um scoop por dia. E pode ser tomado em qualquer horário do dia. Não precisa ser tomado depois do treino ou antes do treino. O lance é tomar como uma refeição com carboidrato. Então, meu nutricionista passou pra tomar no almoço. Ou no café da manhã. Que são refeições que eu como bastante carboidrato. Porque ajuda melhor a absorção da creatina pelo corpo. Quando consumido com carboidratos. Esse é o único lance. Mas pode tomar a qualquer hora do dia. E também tomar sempre. Todos os dias. Não só apenas em dia de treino. Mas fica aí a dica do suplemento. É o suplemento mais foda. Mais estudado mesmo. Que eu até comentei com vocês. Que era considerado doping tão eficiente que era. Pode pesquisar na internet. Eu sempre estudo muito pra falar aqui pra vocês. Peço desculpa que eu botei muito story. Mas eu sempre que venho falar principalmente de suplemento. Eu estudo muito. Eu tô com três artigos abertos. Um vídeo. Só pra falar informação pra vocês. Que agreguem no conhecimento de vocês. E não apenas jabá. Mas que vocês consigam entender mesmo. Peço desculpa pelo tamanho. Mas eu pesquisei. Tentei trazer informações científicas. E não apenas falar. Gente, compra isso aqui. Código Mendes 10. Então é isso. Fica aí. Agora sim eu posso divulgar meu código Mendes 10. Se vocês quiserem. Ganha cocteleira só hoje. E muito feliz que voltou. Tava muita gente me pedindo a creativa. Tava muita gente me pedindo. Tava muita gente me pedindo. Tava muita gente me pedindo. Tava segunda gente. Tava segunda gente. Tava drafted.